Uma língua que ainda em alguns casos é sentida como uma língua exófica, mas é uma língua que se afirma no mundo e que se deseja de se aplicar como uma língua internacional, nomeadamente uma das línguas oficiais nas instituições unidas. Pronto, era só para, basicamente, apresentar as boas-vindas às Sra. Consulado de Portugal e Goa, aos meus colegas, à minha colega Marcel e ao Instituto Pimerares Rosa, que dê a colaboração com o Programa dos Estudos Portugueses, realizando nesta parceria, estes eventos, esta efeméride, relativamente aos línguas do língua portuguesa. Então, agora em inglês, em meu próprio inglês, só para a gente, lembre-se de todos vocês, e para a gente, lembre-se, este dia é muito importante para todos os outros que falam português, e português não é uma língua portuguesa de Portugal, é uma língua portuguesa do mundo, é falado, é falado em muitas países, e nós não podemos esquecer hoje, apesar de ser muito difícil para nós, em Perúco, em burguesia, por causa dos exames e semestre. Muito obrigado, devo boa recorrer. Agora eu vou pedir uma excelência, Dr. Isabel Raimundo, de nos dar algumas palavras sobre o dia da provocação. Dr. Isabel. Eu estou falando de um idioma, porque é um idioma de português, mas depois de um idioma de traduzir, um idioma de português. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Estamos hoje aqui para assinar a um idioma de idioma portuguesa. Temos uma programação rica e diversificada que eu só posso agradecer aos que, conjuntamente com o nosso espaço de aula em boa, tornaram-se possível. A escola de línguas e literatura da Universidade de Boa, mais concretamente, a Institutina de Português e Institutos Misócrinos, e o Instituto de Lina da Esbosa, na pessoa da leitora do Brasil, aqui presente, na Universidade de Boa, a professora Marcela Guido, em ligação, claro, pelo Consulado-Geral do Brasil, em Pompeio. Eu agradeço de forma também especial ao nosso convidado de honra, o aclamado escritor português José Luís Peixoto, vencedor de alguns prestigiados prémios internacionais, traduzido em 26 livros, se não me engano, que vem aqui, digamos, prestigiar esta nossa comemoração e dar um atributo bonito a este dia, neste ano de 2023. Sei que esta tarde, porém, uma sessão de leitura da sua obra na Universidade de Boa, juntamente com uma sessão de leitura também de poemas e excertos da obra do Chico Quarto de Holanda, que acabou agora mesmo de receber, de que nosso Presidente devemos pedir o prémio Camões, e que, enfim, despeça as apresentações, porque é um escritor e um músico de exceção, não é? Portanto, só por aí já também fica muito enriquecido este nosso programa. E também da escritora brasileira Ana Martins Marques, também finalista do prémio Oceano de 2022. Foi, com certeza, uma ocasião única para os alunos, para os professores da Universidade, mas a todos os que assistiram. Vamos ter agora um recital da Santiana ao som, a partir de poemas de Eugênio Andrade, que é um dos meus poetas patrióticos, e outros poetas portugueses, incluindo também poemas de José Luis Benchou. Seguindo o lançamento do livro O País de Súria, de Paulino Dias, em conversa com o autor da edição, o autor do quarto do mantra, Bruno Alvendrado, que é dos obras ideais, e que penso estará online também aqui connosco. Finalizamos por hoje, com uma sessão de autógrafos, do nosso convidado ao norte, e as atividades vão continuar durante o fim de semana. Passando a um registro mais formal, a data do 5 de maio, foi estradecida em 2009 pela Comunidade de Países de Língua Portuguesa, para celebrar a língua portuguesa e as culturas lusófilos. E em 2019, o Munesco proclamou o Dia Internacional da Língua Portuguesa, dando um alcance universal e global. De facto, como todos sabemos, é das línguas mais faladas do mundo, penso que é a língua mais falada do mundo, por mais de 26 milhões de pessoas, espalhadas por 5 milímetros. É a língua oficial do próprio país.